Oi oi galera tudo bem aproveitando aí as quedas do Bitcoin hoje eu vou estar comprando r$100 e você que tem r$100 aí 50 200 e quer começar a investir em Bitcoin aproveita em ela tá em 36 mil aproveita essa mamada aí nós estamos no ano de 2021 vai que você vê esse vídeo aí no futuro né então pessoal chegando aqui na Baird se você que não tem cadastro na Baird se é bem simples fazer o cadastro tá eu vou estar aqui mostrando para você você também não sabe como depositar vou deixar um videozinho aqui em cima que mostra como depositar seus reais aqui na Baird nesse então pessoal no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como comprar r$100 de Bitcoin olha só chegou nessa tela aqui pessoal você vai vir aqui em trade Classic e vamos procurar olha só pessoal aqui já tem Bitcoin só que é em USDT e eu só tenho reais então eu vou comprar aqui ó vou colocar PTC você digita PTC e aí aí procura aqui ó BRL se não aparecer você coloca aqui margem BTC e aí coloca barra BRL olha aí apareceu aqui ó Bitcoin em reais Clico aqui e olha só pessoal o valor do Bitcoin esse é o valor do Bitcoin hoje vou aproveitar aqui para comprar sem reais de Bitcoin colocar aqui ó pessoal é ordem de mercado colocar aqui ó sem reais pronto é só isso é isso bem simples aí clica aqui ó comprar pronto pessoal já comprei sem reais de Bitcoin então galera é assim que se compra bitcoins um forte abraço qualquer dúvida deixa uma pergunta aí que a gente vai estar batendo um papo valeu tchau tchau e até mais E aí